Salve, salve aí galera ligado no canal, prazer, Lucas na área E hoje pessoal eu vou responder a pergunta aqui do Glésio Vinícius Estefânia do Poco Ele fez uma pergunta sobre o aplicativo da InDrive, mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que é inscrito no canal Que não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, todo dia tem novidade aqui no canal, beleza? Então vamos lá pra pergunta do Glésio, primeiramente quero agradecer ele pela pergunta Vamos abrir a pergunta dele aqui Ele colocou aqui, ó, como faço pra excluir o veículo da InDrive? Glésio, primeiramente quero agradecer a sua pergunta aí, cara E eu vou mostrar aqui no aplicativo da InDrive como você pode estar fazendo isso, ok? Primeira coisa, vai aparecer esse layout aqui pra você, né, que é o layout inicial Deixa eu colocar aqui interurbano, ele vai aparecer aqui o layout inicial Caso você faça corrida ou faça entrega, a estratégia pra mudar de modal é a mesma, tá? Então o que você vai fazer, cara? Você vai vir aqui, ó, em menu Aí você vai estar mais ou menos assim, aí você vai rolar um pouco aqui pra cima e vai vir aqui, ó, em Fale Conosco Ok? Aqui em Fale Conosco, você, na hora que você abrir o boot do Fale Conosco, ele já vai falar com você O boot o que que é? É uma inteligência artificial, tá? Ele já vai perguntar qual que é a sua dúvida E aí você coloca aqui, ó, mudar de veículo Ok, aí ele vai mandar aqui, ó, escolha o seu papel Aí você vai escolher, como você não especificou qual modal que você está agora atuando Se é entrega, se é motorista, se é passageiro Aí você vai escolher um desses modais aqui pra você trocar de veículo, tá? E aí você faz a troca, beleza? A troca é feita totalmente pelo suporte O suporte vai te auxiliar a fazer essa troca de modal, ok? Essa troca, ela depende de um intermediário do pessoal lá do suporte Então você precisa passar por esse processo, tá bom? Então fica a dica aí pro nosso grande amigo Glazio, ok? O pessoalzinho que estiver assistindo esse vídeo Quem tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio Deixa aí nos comentários Que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal, beleza? Vou deixar aí na descrição os links de indicação Da plataforma da Indrive e outras plataformas Que você não é cadastrado ainda Entra com essas indicações aqui do canal Que a sua aprovação é rápida, prática e garantida Então não perde tempo, comece a trabalhar essa semana ainda E é isso Forte abraço a todos, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui!